Vou ressuscitar o meu Senhor Como mudou a gente para cima Puxa as mãos Puxa as minhas mãos Puxa as minhas mãos Puxa a vida Puxa as minhas mãos Minha vida enxerga o abalto Puxa as minhas mãos Vou ressuscitar o meu Senhor Vou ressuscitar o meu Senhor Amém. 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 Amém.